sejam todos muito bem vindos ao nosso canal no vídeo de hoje vamos ter o prazer de contar a história dos carros mais revolucionários da história do mundo o citroen ds curta nosso vídeo compartilhe com seus amigos e se não for inscrito ainda se inscreva A CIDADE NO BRASIL Há 68 anos atrás, numa quinta-feira do dia 6 de outubro de 1955, o Citroën DS era apresentado no Salão de Paris. Um carro revolucionário, que além do desenho fluido e aerodinâmico, impressionou em 1955 por atributos técnicos como o sistema hidráulico que controlava a direção, embreagem, freios e o câmbio. A suspensão hidropneumática mantinha a constante altura livre do solo, que podia ser escolhida em três posições e dispensava macaco para trocar pneu. Os freios dianteiros já usavam discos. No dia do lançamento, a Citroën recebeu 12 mil pedidos, número que chegou a 80 mil no fim do salão, dez dias depois. O sucessor dos modelos 11, 15-6 da série Traction Avante, que falamos no vídeo anterior, causou grande impacto. Era denominado DS-19. A fábrica francesa mais uma vez inovava e surpreendia. O sedã de quatro portas, mais uma obra de arte da Bertone, parecia que vinha de um filme de ficção científica. Era um carro muito aerodinâmico, em forma de gota, quando visto de cima. O eixo dianteiro tinha a bitola visivelmente mais larga que o traseiro, 1,5 contra 1,3 metros. Tinha o campo alongado, em cunha, com um grade de refrigeração estreitíssima e, acima da coluna traseira, lanternas em forma de cone, além de ótima área envidraçada. O teto era de plástico reforçado com fibra de vidro e o restante da carroceria, monobloco, em chapa de aço estampado. O espaço interno era admirável. Os passageiros do banco traseiro dispunham de ampla liberdade para as pernas. Como no Traction, os assoalhos eram totalmente planos. A posição do motor, bem atrás do eixo dianteiro, contudo, obrigou a uma certa invasão do habitáculo, inviabilizando o banco dianteiro inteiriço para três ocupantes. As rodas traseiras eram parcialmente escondidas pelos paralamas e os indicadores de direção traseiro ficavam altos. Nas colunas, solução hoje em voga, mas a curta tampa do porta-malas permitia supor que seu volume não fosse dos maiores, apenas 270 litros. O aspecto geral do DS-19, com sua enorme frente, grangeou-lhe o apelido de sapo, aqui e em alguns países. O desenho inusitado era apenas uma antevisão das inovações técnicas que a Citroën havia preparado para o DS. Sua suspensão hidropneumática, criação do engenheiro autodidata Paul Magis, mantinha a altura livre do solo constante, não importasse o peso e posição da carga dos passageiros. Oferecia três níveis de altura, controlados a partir de uma alavanca no assoalho, dos quais o mais baixo só poderia ser utilizado em estradas de piso bem uniforme. O carro dispensava macaco para troca de pneu. A suspensão hidropneumática tinha a previsão de levantar ao máximo a carroceria. Um calço que acompanhava o carro era colocado junto à roda para trocar, em seguida o carro era baixado e a roda ficava fora do chão. Além disso, dada a distribuição de peso predominantemente sobre a dianteira, 70%, o veículo conseguia rodar sem a roda oposta do motorista, como demonstrado no vídeo acima. O sistema dispunha de quatro esferas e cilindros com fluido hidráulico. Cada esfera era dividida ao meio por um diafragma que separava o nitrogênio que ficava na parte de cima e o óleo na parte de baixo. Nesta havia um cilindro ligado a um braço, perpendicular a um eixo de suspensão. Quando a suspensão era solicitada, o óleo era pressionado para o alto e este pressionava o diafragma, comprimindo então o gás. A esfera desempenhava também o papel de amortecedor, controlando as oscilações. As quatro rodas eram independentes, configuração por si só rara naquele tempo. Por braço empurrado na dianteira e arrastado na traseira, com estabilizador à frente e atrás. Esse Citroën era considerado, principalmente pelos franceses, o rei da estrada. Sua estabilidade incomparável fez fama em todo o mundo. Diziam até que, se alguém conseguisse capotá-lo, a fábrica forneceria outro. Pura lenda, lógico como já havia acontecido com 11CV. Além de superar com todos os concorrentes em sua categoria, ainda deixava muitos esportivo para trás nas curvas. E nas estradas ruins, em terra ou na neve, não fazia feio também. O comando da embreagem, da direção, do câmbio e dos freios tinha assistência hidráulica. A embreagem era automática e a troca de marchas se efetuava por toques na alavanca, como nos câmbios automáticos sequenciais de hoje. Os pneus, na medida 165x400, aro em milímetros correspondente a 15,7, eram montados nas rodas fixadas por um só parafuso central. Antes do lançamento, foram avaliados três motores, um de seis cilindros em linha bastante compacto, com 1.805 cm³ de cilindrada e potência de 63 cv, refrigerada água, outro com a mesma quantidade de cilindros, só que opostos, tipo Boxer e arrefecido A, e um quatro cilindros a dois tempos, com compressor, mas na bancada de testes, não se mostraram confiáveis. Optou-se assim pelo antigo e confiável motor do 11 cv, mas completamente retrabalhado por Walter Becker, egresso do departamento de competições da Fiat e da fábrica franco-britânica Sunbeam. Com quatro cilindros e refrigerada água, tinha 1.911 cm³, potência de 75 cv, torque de 13,5 kgfm e um carburador provérbia de corpo duplo. Permitia a velocidade máxima de 140 km por hora, devido ao perfil aerodinâmico, C6D 0,34, excepcional para a época, um desempenho razoável, considerando os carros da mesma classe. Debaixo do capô ainda podia se ver o estepe extremidade dianteira, que servia para absorver o impacto dos frontais. Por dentro, mais estranhezas. Todo o painel e o revestimento de portas era acolchoado, antecipando a preocupação com a segurança em colisões que a maior parte da indústria automobilística só teria décadas depois, por força de legislação. Pela mesma razão, o tanque de combustível já era localizado antes do eixo traseiro, a região mais segura do carro. A ligação volante, caixa de direção, tipo pinhão em cremalheira, era hidráulica e não mecânica. A alavanca de câmbio na coluna de direção tinha o botão de ignição. O pedal de freio consistia apenas em um botão no assoalho, cuja dosagem de aplicada dependia apenas da pressão sobre ele. No velocímetro havia uma escala com a distância de paradas para cada velocidade, e a chave de ignição ficava à esquerda, como em alguns Peugeots e nos Porsche. Na semana de lançamento, a imprensa francesa e europeia explorou o quanto pôde, grande. E não só especializada, foi capa do famoso semanário Paris Match, com a bela estrela italiana Gilla Lollobrigia ao volante. Em 1956, era lançada a versão ID19, um DS simplificado, tanto por fora quanto por dentro. Mantinha o motor do Traction, porém com um só carburador que lhe fornecia apenas 62 cv. Tinha uma embreagem convencional, com pedal suspenso e caixa manual de quatro marchas, sendo a primeira não sincronizada. Como no DS, nos primeiros anos sua reputação foi muito discutida. Os mecânicos sofriam com ele, tinham pesadelos por causa das várias inovações, mas aprenderam muito com o tempo. Afinal, fora o motor, era um carro que estava 20 anos adiante do seu tempo. Dois anos depois, em 1958, surgia a perua Brake. Com 1.380 kg, 5,02 m de comprimento, era bem mais ampla e pesada. O teto, como no sedã, tinha uma leve queda em direção à traseira, mas as rodas posteriores eram descobertas. Oferecia o mesmo conforto do automóvel, com uma capacidade de carga muito maior. Ainda havia dois pequenos bancos rebatíveis, em posição perpendicular ao banco traseiro, que acomodavam duas crianças. As peruas já estavam com 78 cavalos na versão ID e 83 na DS, como o sedã. No mesmo ano, chegava o acabamento Prestige para o DS, muito luxuoso. Em 1964, morria o genial Bertone, estilista que projetou o Traction e o DS, modelo que ganhava a versão top de linha denominada Palace. Por fora, com novas calotas, frisos cromados, abaixo das portas e faróis de neblina, interior muito luxuoso. E no ano seguinte, ganhava novo motor, o 4 cilindros de 1.985 cm³, com 5 mancais, um virabrequim em vez de 3, e mais potência. Desenvolvia 90 cavalos a 5.750 reproduções por minuto. Uma versão de maior cilindrada, o DS-21, oferecia o motor com 2.175 cm³ de cilindrada, potência de 109 cavalos a 5.500 rpm. Torque máximo era de 17,7 kgfm, que era atingido a 3.000 rpm. A velocidade máxima chegava a 175 km por hora. Em 1967, o DS recebia uma grande modificação em estilo. A frente ganhava novo grupo óptico, em que atrás de uma lente em forma de amêndoa, estavam 4 faróis. Os dois das extremidades eram fixos, e os internos acompanhavam o movimento das rodas. Recurso que mais tarde foi proibido em alguns países, e só retornou ao pouco tempo depois na Europa. Os 4 se auto nivelam conforme a altura da carroceria em relação ao solo. Uma carroceria de desenho diferente, muito delicada de se alterar, os estilistas foram muito bem sucedidos. Estava muito mais bonito. A mudança foi realizada para a linha inteira, incluindo o cupê conversível. Em sua faixa de preço e potência, concorria com Chevrolet Corvette, Monza, Jaguar, E-Type, Lancia, Flavia, Vignale, Mercedes 280 SE e Peugeot 404. Em 1969, os modelos recebem nova denominação. Era então a Série D. O mais simples era o D Special, com 1.985 cm³, 91 cv, que chegava a 160 km por hora. Acima havia o D Super, mesma cilindrada, porém com 103 cv e 167 km de máxima. O DS-21, com 2.185 cm³, 115 cv, chegando a final de 187 km por hora. E o mais interessante topo de linha, o DS-21 com injeção eletrônica Bosch, de igual cilindrada, mas com 139 cv, que chegava a 190 km por hora. Na opção Palace Prestige, topo de linha, dispunha de bancos de couro, ar-condicionado, vidro elétrico dividindo a cabine do motorista e dos passageiros, apoios de braço à frente e atrás, interfone, radiocomando e telefone. De tão avançado, o DS manteve praticamente a mesma carroceria até o dia 24 de abril de 1975, quando o último deu adeus às linhas de montagem. Descontinuado após 1.456.115 unidades produzidas, passou o cajado para o CX, também de desenho ousado, embora muito menos inovador para o seu tempo. .